Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Erdani, bem-vindos ao canal Old Gamers O canal que não para nem o dia da semana, é todo dia trabalhando aqui em prol de bons conteúdos no Youtube E como que vocês me ajudam, galera? Se inscrevendo, dando like, fazendo as compras no Eneba Receba Que aí você ajuda a pôr leitinho das crianças na mesa e também comentando, é claro, meus amigos E eu sei que vocês comentam, e eu gosto muito de responder, mesmo que eu demore Galera, chega de enrolação, vamos para o Zorro The Chronicles Eu já dei uma jogada, galera, só lembrando, já vou falar de cara, vamos desde o comecinho O jogo está disponível, consoles e PC, tá? Mas vamos lá para o gameplay Você pode jogar com o Diego ou com a Inês Então vambora, vambora Use um comando Use um comando para ter melhor experiência Não desligue, está em português de Portugal, tá galera? E nós temos inscritos de Portugal, isso é muito legal Vamos ver aí, então, aí galerinha Galerinha, mais ou menos, como diria Jeff do canal Parcel Games Meu amigo, salve Jeff, se a gente estiver vendo aí O gráfico é inegável que lembra o Sea of Chiefs, né galera? Não tem como negar Grande Zorro Tava apagadão o Zorro, né galera? Eu gostava do filme dele Que o Bandeiras fez Foi um farrão Mas vamos lá, galera Esse aqui é o Zorro da 25 de Março, véi Vocês vão entender Bora Sea of Chiefs vai ao México O gráfico é legal, gostei Essa tonalidade, essa pegada Acho que é legal Uma movimentação gostosinha também Delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Vocês vão cansar desse brame, né? Vou parar de pôr E aí, parceiro? Vamos pra luta aí Essa parte me incomodou um pouco, galera Eu já tinha jogado, né? Eu achei o combate muito estranho Muito rápido, ó Você viu? Meio cartunesco, né? Eu sei que a intenção do jogo Até por causa do Da escolha gráfica Não é um demérito pro jogo, tá, galera? Sai daí, galinha Ó, é muito rápido, ó Não tem muito realismo, tá ligado? Ih, mas um jogo desenhado Não tem que ter realismo, né? Você tem razão Não vou me manifestar mais, então Vamos ver Vamos seguindo com o gameplay Faz tempo que não aparecem os mimizentos aqui, cara Espero que eu continue assim, tá ligado? Às vezes o machado dá uma de mimizento Mas é o machado, né, velho? Então a gente reeleva Tiramos o machado Ah, eu também Que demais Ah, eu também Ah, é uma porrada Como que é que lança o cara? Eu não sei, mano Aí Esse jogo tem umas sacadas bem legal Dá uma chave, meu irmão Opa Mano, parece um chassi de grilo, né, mano? Olha aí Magreza do bicho Chassizinho de grilo da bexiga, mano Cê é louco Faz um momentinho assassino Kleber Ó Cê é louco, pai Faz um momentinho assassino Kleber Jogue divertido, cara Gostei Uma cara de Game Pass, né, velho? Uma cara de Game Pass Suitão danado também Cai Cai, filho Gabum Fica apelurado, então Ah, isso aqui é pra os caras não te ver Pode crer Normalmente tem um stealth aqui Onde que era pra ir? Aqui 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 cê põe uns póster de zoeira Vem bolado, vem bolado Olha isso Genial Tem uma pegada engraçada pra caramba Esse jogo, cara Se você estiver no espírito Ai Eu acho que a movimentação podia ser um pouco mais lenta, né Fica mais divertido É muito rápido, né Então não dá aquela sensação um pouquinho mais realista Que? Ixi Aqui eu já não tinha chegado Eu já tinha parado de jogar, galera Como eu ia gravar Falei, não, vou Olha Conta uma forma de chegar A parte de trás do edifício Tá Tem um guarda ali, ó Eu tô passando o Batman aqui, né Óbvio que ele vai me ver Não viu Ah, cara Que da hora Cara Ele não escala aqui? Não Ele entra na parede, né Bugzinho básico ali Cara Como que eu vou chegar ali, velho? Essa parte não tava no script, não Porque eu não joguei até aqui Ó, tem outro guarda ali, ó Tem uma droga no sino aqui, né É que ele não sobe em todo lugar, né Oi Ah, já era uma patrita, vai Ó, na hora da espadada Fica um pouco fake, tá ligado Ah, era por aqui, ó Tem guardinha aqui? Que loucura, cara Que loucura, cara Vou avançar mais um pouco Eu quero ver se tem boss battle aqui, cara Vocês sabem que eu termino os vídeos nessa parte, né Eu normalmente quando dá uns 10 minutos Vocês não tão aguentando mais as bobagens que eu tô falando Nossa, um monte, cara Se tivesse uma batalha um pouquinho mais realista, o jogo ia ser nota 10 aí Esse personagem é muito bom Tá fumando, filho? Tá fumando, filho? Ah, moleque É a marca do Zorro Ah, cara Que joguei legal Não esqueci de pegar o dinheiro ali É Robin Hood ou é o Zorro, porra? Olha, o rapaz Fala de um desse na minha vida Adiós Adiós Ah, faltou dois posters Eu não fico muito me ligando nesses negócios de coletáveis, galera Só se é um jogo me prender muito, tá ligado? Ficar espiando e tal Vamos jogar um pouquinho com a Inês Aí eu já vou para os preços, tá, galera? Cara, eu adoro essas músicas mexicanas, espanholas Que é muito violão, né? Muito legal Ó, violãozão Caraca, gente, eu não sei tocar nem campainha, mano Até a campainha eu consigo desafinar, velho Essa é a zorra? Nossa, que piada merda, né? Que piada merda Desculpa, galera Essa é a zorra É, tá bom Desculpa Eu sou idiota, velho Que essa aqui eu vou desbloquear Ah, que eu furtivo Tá, vamos lá É agora, hein? A menina toda stealth, velho É, só muda o bonequinho, né? Porque a movimentação dela é igual Ah, agora dá o de Batman Vai marcar os inimigos, né? Nossa, isso é muito Metal Gear, né? Metal Gear, Ghost Recon, também Galera, eu quero só fazer mais um combatezinho Para a gente ir para os preços Cara, tem muita gente aqui para atacar, hein? Você vê que é um joguinho modesto Mas é legal, né? É divertido Eu vim com o Hype Zero Então me surpreendeu positivamente Lembrando que ele está saindo agora, viu, galera Essa semana Acho que já está disponível Não tem embargo, então Tá, vamos embora Aqueles caras não vão pegar no stealth nem a pau Isso é que dá, hein? Não dá Não toca! Não toca lá não! Ai, merda vai! Tô com um sniper me mirando Ai, miserável Oh, menina Nossa, mula, vai! Olê! Olê! Ah, muito bem Ah, muito bem Galera Muito bem Molado Galera, vamos para os preços, então? Bora lá Galera, começando os preços aqui pelo RxBox No Xbox, galera Tô sendo R$129,95 Aqui mesmo eles colocam, né? Pra família e crianças O jogo é pra molecadinha Mas, cara, vocês viram Me divertiu horrores aqui Jogando, é muito legal Se você jogar no Series X 4K Ultra HD 60fps Provavelmente a movimentação fique melhor Tá ligado? Se você for chato igual eu Vamos então pro Playstation da Massa R$174,50 Tem as versões do PS4 e PS5 Que eu imagino que seja a mesma coisa Eu gostei do traço do personagem Que é muito bom No suitão danado, cara Ele foi danado Porque eu não achei ele aqui na Nintendo Brasil Tá R$35,00, né? R$34,99 Não consegui achar, galera E eu falo dos preços do suíte, galera Porque tem a galera aí Que assiste o canal Que tem suíte, tá? Às vezes não comenta aí Mas eu vi que tem inscrito É que tem suíte Cara, eu não sabia nem Que eu tinha inscrito em Portugal Cara, é uma da hora Fui ver lá o coisa Tem bastante gente que assiste aqui Da hora Um salve pro pessoal de Portugal Dá um salve aí E pra estinzeira da massa R$53,99 Essa hora que eu falo Eu preciso é que montar um PC É muito caro Para você montar um PC Que roda tudo Mas cara Você vê os preços Incrível Os caras podiam chegar Dos preços do console Nisso aqui Mas enfim Só uma discussão Para outro vídeo Aqui estão as configurações Para você rodar Meus amigos É um batata gamer Quase uma batata doce Ali ó Uma 10,50 TI 10,50 TI Você compra uma 6.400 Que é melhor por mil reais Então Vale a pena Então é isso aí pessoal O que vocês acharam Do Zorro The Chronicles Gostaram do Zorro galera? Vocês assistiam o Zorro? Essa é a galera mais velha né Molecada mais nova Nem sabe que personagem é esse Talvez saiba Por causa de fazer o Z né O símbolo do Z Mas muita gente não conhece Filme não tem Há muito tempo né Desenho Acho que também não tem Obrigado John Kleber Galera Desculpa a interrupção Aí no meio do vídeo Que eu acabei soltando Uma informação E aqui durante a edição Eu percebi que eu passei A informação errada Eu falei que não sabia Desse Zorro aqui Desse desenho Que tinha essa versão nova né Mas tem um desenho né Que tá no Globo Nos canais Globo E eu também imagino que Aliás imagino não Eu vi que também está no Prime Mas eu acho que não Era no Prime brasileiro né Mas enfim Tem o desenho Então eu não sabia Cara Confesso assim Eu não tenho filho em casa Então eu não imaginava né Mas o pessoal deve conhecer Então vocês me desculpem Para essa falha Meus amigos Voltamos para o gameplay Mas enfim galera É isso aí meus amigos Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Daquela porrada no sininho Deixa o like Para valorizar o vídeo e o canal Beleza Grande abraço A todos Old Gamers The E To